Você vai acessar o site do INPI, vai em busca da marca, vai botar teu login e tua senha, e aí você vai entrar no teu processo. Entrou no teu processo, lá embaixo você vai ver lá, concessão do registro da marca, e do lado vai aparecer um PDF pra você clicar e baixar o teu certificado de registro de marca. Esses são os passos, é simples. Se não tá aparecendo pra você ainda é porque não tá disponível, ou você não cumpriu e não pagou as etapas, você tem que ser paga. Aí tem que verificar, é tua responsabilidade monitorar isso. Lembrando que o INPI não vai te mandar e-mail, o INPI não vai te ligar, o INPI não vai te avisar, olha você não pagou, você é o responsável por acompanhar. Você pode até receber aí comunicação, contato de empresas tentando te abordar pra vender o serviço, tá? Mas empresas sérias não vão tá acessando todas as informações e te abordando sem doutorização. Por exemplo, a minha empresa aqui com os meus clientes, a gente é responsável pelos processos deles, né? Então a gente quando faz o assessoramento com nossos clientes, a gente cuida, tem um sistema que monitora pra não perder nenhum prazo. Acontece na minha empresa de acontecer algum caso de um cliente não pagar uma taxa? Sim, mas isso é uma decisão do cliente, o nosso papel como empresa é orientar o cliente, mostrar que venceu o que tem que pagar e aí emitir o certificado. Acontece de cliente chegar no final do processo e não querer mais a continuidade da marca e aí tudo bem, a gente faz a desistência, o processo é arquivado em si, tá? Mas o caminho é esse.